Esse vídeo feito pela polícia mostra o momento em que o bebê de apenas dois meses é resgatado. Localizou a criança aqui. Criancinha aqui, tadinha, não sabe se está com fome. Tendo uma caixa aqui na beirada do corvo. Foi nessa casinha improvisada, às margens aqui do córrego Botafogo, que o bebê de dois meses foi encontrado. Ele estava bem aqui nesse local, em cima de alguns panos que estavam por aqui. Inclusive, a mãe usava esse pedaço de madeira para, de certa forma, proteger o recém-nascido e deixar a casinha fechada. Ela é usuária de drogas, moradora de rua e foi encontrada morta a 800 metros daqui. A polícia descobriu, depois da morte dela, que ela tinha essa criança. O bebê de dois meses estava em condições de extremo abandono. É uma situação de abandono, é um abandono menor incapaz. Pois ela estava ali, às margens do rio Botafogo, se não me engano. Você entendeu? Praticamente jogada. Foi nesse lote baldio que o crime aconteceu. Segundo os vizinhos aqui da região, o local é frequentado por usuário de drogas. A vítima estava nesse local quando ela foi atingida com os golpes de faca. Aqui a gente observa que existem alguns vidros de remédio, batom. E ali, os chinelos que ela usava na hora do crime. Duas pessoas foram presas, suspeitas de assassinar a moradora de rua. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar os suspeitos. Eles não tiveram os nomes divulgados. Uma mulher e um motorista de aplicativo foram detidos. Ela ficou presa. Ele foi ouvido e liberado. A faca usada no crime também foi apreendida. Eu fiz uma corrida e, infelizmente, acabou acontecendo em algum momento. Uma moça saiu e brigou com outra. Quem matou? Eu não sei se matou. Eu sei que teve uma discussão, uma briga. Desde que foi resgatado, o menino está em um abrigo. Nenhum parente da mulher procurou o conselho tutelar ou a justiça para pegar a criança. Vocês podem buscar o conselho tutelar da região norte aqui. Podem buscar o judiciário e solicitar o desacolhimento. Provando que tem estrutura para cuidar dessa criança, que tem responsabilidade para cuidar dessa criança, com certeza a juíza de direito aqui da nossa capital, do Juizado da Infância e Juventude, vai ser compassivo com a situação e vai liberar essa criança para que essa família possa cuidar dessa criança. O que nós recebemos foi uma ligação de um suposto amigo, de um suposto genitor da criança, onde informava que ele não teria como vir ao conselho tutelar, pois a mãe dessa criança teria ateado fogo nele e ele estava muito queimado, não teria como buscar essa criança, buscar o judiciário para poder desacolher essa criança. A polícia civil investiga o caso e deve concluir o inquérito nos próximos dias. A suspeita é de que o crime esteja relacionado com dívida de drogas. Ainda não há uma confirmação oficial da identidade da mulher assassinada, mas o conselho tutelar recebeu algumas informações que serão repassadas à polícia. Nessa situação nós já conseguimos identificar já a mãe, um agente de saúde mandou algumas situações que a gente consegue identificar a mãe que foi morta e vai ser colocado à disposição do judiciário ainda hoje todos os dados relacionados à identificação da mãe e à identificação da criança. A gente vai двигando qualquer syllogED e nãouniversidade toda. A gente vai mudar os dados que só desun governing a mãe que ser concentrado. A gente vai ver mais sobre a crítica de handling tacho de condição. a gente vai Presentsimente ouеждㅋㅋ to secretary de julistirado,